E aí pessoal, Vlad na área, eu tenho certeza que eu já mencionei em outros vídeos que eu moro sozinho E galera, quando você começa a morar sozinho, você passa a ter um problema muito sério Que é a sua alimentação E eu acho que até cheguei a mencionar em outros vídeos que a única coisa que você consegue encontrar na minha geladeira é Água e ketchup Ah, e também tem um pó de maionese bem, bem velho, deve estar lá faz mais de um ano quase Que tá totalmente apodrecido e eu acho que se eu comer aquilo eu vou morrer Mas enfim, eu sempre tive um problema muito sério com a minha alimentação depois que eu passei a morar sozinho E acreditem ou não, uma parcela significativa das minhas refeições Vem na forma de alimentos enlatados Mas eu sempre sofri muito com isso porque eu tenho um problema muito sério com esse objeto aqui O abridor de latas Esse aqui é um abridor de latas razoavelmente comum, na verdade ele já é até um pouco melhorado Porque ele tem esse pininho aqui pra travar E galera, a minha inspiração pra esse vídeo aqui foi a seguinte Teve uma noite que eu queria abrir uma lata de milho pra comer alguma coisa E... cara, eu realmente sofro com isso aqui Eu não tenho coordenação motora pra usar esse tipo de coisa E aí eu tava lá no meu sofrimento e comecei a pensar assim Pô, eu sempre compro utensílios de cozinha bem legal, umas coisas bem diferentes Fatiadores, enfim, um monte de coisa diferente Será que existe alguma forma mais eficiente de abrir uma lata? E aí quando eu subi pro meu quarto, eu sentei no computador e digitei no Google O melhor abridor de latas do mundo E o que apareceu foram esses bebezinhos aqui E é isso que eu vou fazer no vídeo de hoje Eu vou testar os melhores abridores de lata do mundo Olha só galera A gente tem aqui Isso aqui é mais comum um pouquinho, mas olha como ele é bonito Ele é totalmente de inox Eu acho que ele é quase automático, só tem que girar aqui Eu espero que seja bem fácil Esse aqui eu já vi, acho Esse aqui, eu não faço a menor ideia Eu nunca vi isso E esse aqui então? Eu não sei o que que é isso aqui, cara Me dá até um pouco de medo Não faço a menor ideia de como funciona E por último galera Eu queria mostrar isso aqui pra vocês porque é muito, muito legal E eu acho que isso aqui vai resolver meus problemas É um abridor de latas a pilha Ele é eletrônico e ele é automático Isso aqui vai salvar, vai revolucionar a minha vida Bom galera, mas chega de blá 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 E vamos testar esses abridores de lata Enfim galera, a primeira coisa que eu queria fazer É mostrar pra vocês como eu realmente sofro usando isso aqui Olha só galera Não é brincadeira Eu não tenho coordenação motora Essa que eu tô do lado errado Pronto, agora sim, vlad, só anda Eu sei que tem gente que deve estar vendo esse vídeo aqui E achando que eu tô enrolando Mas eu não tô não, cara Eu sou ruim mesmo com isso aqui Olha isso, cara Eu sofro, eu realmente sofro Eu vou acelerar o vídeo aqui pra não passar vergonha Vocês vão achar que eu tô sendo rápido E olha só, cara Tô até quebrindo bem isso aqui pros meus parâmetros Tá bom assim, né E olha só, abri a lata Até que foi rápido, até que abri bem Pros meus parâmetros, cara, foi excelente Bom, pessoal, e vocês puderam ver Eu realmente não me dou muito bem com isso Mas agora vamos ver como eu me saio Usando os melhores abridores de lata do mundo E eu quero começar por esse aqui, ó Vou abrir ele aqui rapidinho Pronto, tá aberto E olha só que bonito, galera Isso aqui sim é um produto que inspira Qualidade Mas vamos testar, né E galera, eu vou fazer os testes Usando a mesma lata Porque eu não quero que vocês falem Que, ah, esse abridor de lata funcionou melhor Porque era uma lata diferente Essa lata aqui é mais simples, enfim Então vou fazer todos os testes Usando a mesma lata de creme de leite Ah, e eu não recebi nem um centavo pra fazer esse vídeo, hein E vamos lá Pelo que eu entendi Eu tenho que posicionar assim o abridor Só fazer essa pressãozinha aqui, ó Tão vendo? Dá pra ver bem? Olha só Essa parte aqui é a lâmina E aqui embaixo tem uma engrenagenzinha Pra prender E é aqui que eu vou rodar ela Aí eu prendo ela aqui assim Faço o ângulozinho certinho, eu acho Aí Foi E agora é só girar Cara, vocês estão falando sério que é tão fácil assim Não Parei Tchau galera Acabou o vídeo aqui, hein Cara Por que que eu não comprei isso aqui antes? Olha só, cara Abriu Abriu muito fácil Abriu a lata inteira Eu tirei a tampinha aqui Sem esforço nenhum, cara Foi só girar A manivelinha aqui Que beleza Bom, pessoal Esse aqui Funcionou Incrivelmente bem Gostei muito, cara E eu não sei não, hein Tô achando ele muito frágil, cara Mas aparentemente ele tem um conceito Parecido Com aquele último que eu testei E eu acho que ele funciona da seguinte forma Você pega essa partezinha aqui De plástico Aqui em cima E encaixa aqui Dessa forma E aí, teoricamente É só fazer a pressão pra baixo Aqui Ixi Olha só Já fez um buraquinho na lata E agora deve ser só girar aqui Ah, mas tem que fazer mais força Que o outro Tem que fazer bastante força Na verdade Mas ele tá funcionando bem Ah, depois você pega o jeito A força aqui até vai Acho que é eu que tô fazendo Muita força aqui Se eu soltar um pouquinho Fica mais fácil Tipo, não vai Ah, agora foi Beleza Muito bom também Abriu a lata de creme de leite Sem Nenhuma dificuldade Bom, pessoal Então esse aqui Embora parecer um pouco mais simples Ele é até mais leve Na verdade Também funciona muito bem Gostei É, galera Mas é agora que o bicho começa a pegar Eu vou testar aqui O primeiro Dos abridores de lata Completamente diferentes Cara Eu nem sei muito bem Como isso aqui funciona E o pior é que não tem Um manualzinho de instrução Pra mostrar como que faz Enfim Vamos tentar Botar isso aqui pra funcionar Bom, pessoal Eu vou ser sincero pra vocês Eu não entendi muito bem Como esse aqui funciona Mas eu vou tentar abrir Do jeito que eu entendi que era Porque o problema é que o problema é que ele não vem nem com um manualzinho de instruções Não vem com nada pra ajudar Aí fica difícil, né? Sei lá Sei lá Eu tô fazendo alguma coisa errada Cara Cara, e eu vi o vídeo disso aqui Era só encaixar aqui Pelo menos no vídeo As pessoas só encaixavam aqui E giravam Cara, algumas horas eu sinto que eu tô conseguindo Fazendo fazer Ó, ó, só Vocês viram? Eu consegui cortar Porque esse abridor aqui Ele é diferente Ele não Opa Porque esse abridor aqui Ele é diferente Ele não abre a tampa aqui em cima Ele abre Cortando a lata do lado Mas eu não tô conseguindo fazer, cara Cara, e no vídeo Parecia tão fácil Usar isso aqui Tudo mentira, né? Ah, galera Eu vou desistir Eu não tô sabendo usar isso aqui É... Eu não tô falando que é ruim Porque eu não sei usar Mas Se não é fácil de usar Não é bom Eu não sei se tá encaixado Se não tá E só porque eu ia desistir Só porque ele ouviu que eu ia falar Que ele é uma porcaria Ele resolveu funcionar E funcionou Exatamente como ele deveria Então, galera Como ficou evidente que o problema Não tava no equipamento E sim em mim Eu vou mudar minha opinião Esse negócio aqui Ele é muito bom É só você saber usar ele Eu aparentemente não sei Só que, como eu disse, galera Se tem que fazer um negócio Pra facilitar a vida Ele tem que ser fácil de usar E eu não sei Porque eu acho que talvez Pra esse tipo de lata Esse aqui não seja o melhor abridor E por que eu digo isso? Porque Vocês podem ver aqui Que a tampinha dessa lata Ela é muito grossa Ela teve bastante dificuldade Pra encaixar aqui Mas, enfim Funcionou Abrimos a lata E olha só A lata ficou cortada mesmo Legal E pra finalizar o vídeo de hoje Eu vou mostrar pra vocês O que talvez seja O melhor abridor de latas do mundo O abridor de latas A pilha E pessoal Antes de começar a testar O nosso abridor de lata Eu vou pedir pra todo mundo Deixar aquele like no vídeo E galera É super importante Que vocês se inscrevam no canal Eu posto vídeo todo dia E todo dia tem alguma coisa nova Aqui no canal Então se você curtir Esse tipo de conteúdo Totalmente aleatório É só se inscrever Tá Vlad? Para de mendigar E abre logo isso aí Vai Foi mal galera Estou abrindo Ei cara É dessas embalagens Que é chata de abrir Já volto E aqui está O nosso abridor de latas A pilha E será que já vem com pilha isso aqui? Como faz pra funcionar? Ah Não veio com pilha Legal Agora eu tenho que ver Se eu tenho pilha aqui em casa Já volto Bom galera Infelizmente eu não achei pilha aqui em casa E eu vou ter que encerrar o vídeo por aqui Foi mal Mas eu não estava preparado Pra vir um negócio sem pilha Isso aqui é uma vergonha Bom de qualquer maneira Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje E enfim galera Não deixem de se inscrever no canal É super importante que vocês deixem aquele like Mentira Achei as pilhas Eu estava mentindo Peço perdão Aliás Eu acho que ninguém caiu na minha mentira Mas enfim Agora sim E aí E aí E aí Como que eu ligo isso aqui cara? Ah legal Entendi Isso aqui tem uma trava Que só pode ser ligado Quando a lata está em contato Olha só Pra você não se cortar Muito legal E vamos testar né Estou aqui com a nossa última lata de creme de leite E eu espero Que isso aqui Não me decepcione Eu acho que eu só tenho que colocar aqui Não pode ser Não pode ser Como que isso aqui está funcionando cara? Foi mal? Foi mal? Eu não estou sempre sabendo não hein Acho que abriu já Galera Olha só isso aqui Ele abriu muito fácil E eu nem precisei apertar nada Foi só colocar ele na lata Ele funcionou totalmente sozinho Cara Eu preciso testar isso aqui de novo Peguei aqui essa lata de milho E vamos ver se aqui funciona mesmo Olha só galera Eu não tenho Que fazer nada Eu só coloco Isso aqui assim Ele se acha aqui na verdade né Aí está vendo? Está cortando já Ficou travado? Travou Aí eu vou apertando o botão aqui então Aí foi Vai desgraça Vai robozinho Trabalha? Funcionou muito bem na primeira vez Essa aqui não está sonando tão bem assim não Funcione Funcione Alerta Não está funcionando Hum Isso é um alarme Caso vocês não tenham percebido Soltei ele aqui Ele abriu a lata Se eu fizer assim ele vai abrir Está aberta a lata Vai lá para comer o milho aqui de boa É galera E sei lá Até que esse abridor de lata aqui conseguiu realmente abrir as duas latas Vocês estão vendo aqui Elas estão abertas Mas eu esperava mais facilidade Eu achei que ia ser mais automático A primeira lata até que ele abriu bem Mas a segunda lata Eu tive que ficar arrumando o abridor toda hora Não foi tão automático assim não Enfim E o que eu queria ver Era ele abrindo a lata 100% sozinho Automaticamente assim Eu só queria colocar o negócio ali E ele Mas não foi o que aconteceu De qualquer maneira Eu não vou criticar muito ele Porque ele funcionou Eu não precisei fazer força nenhuma Só precisei ajustar ele algumas vezes E deu certo E é legal Que ele também não abre a lata Perfurando a tampa Ele abre do mesmo jeito que aquele último que a gente viu Cortando a lata do lado aqui Bom galera E agora estou com todos os abridores de lata aqui E eu vou dar o meu veredito sobre eles Galera O meu favorito de todos Por incrível que pareça Foi esse aqui Ele é simples Ele é bonito Ele é resistente E ele não requer quase nenhum esforço Para abrir a lata Realmente gostei Realmente está aprovado E é esse aqui que eu vou deixar na minha cozinha Para abrir minhas latas de agora em diante Esse segundo aqui Ele é muito bom também Ele recai um pouquinho mais de esforço Mas ele funciona muito bem também Já esse aqui cara Eu não sei O que eu fiz de tão errado Que eu não consegui encaixar a lata Ele abriu a lata Ele conseguiu abrir Provavelmente eu que estou usando ele errado Mas como eu disse Se ele não é a prova da minha burrice Ele não é tão bom assim na minha opinião Enfim Eu não consegui usar ele muito bem Mas como eu consegui abrir a lata Ele está aprovado também E vamos agora para o nosso robozinho Galera Eu vou ser sincero para vocês Ele me decepcionou um pouco Tá? Ele funcionou Mas eu realmente achei que ele ia ser totalmente automático Eu não sei se eu fiz alguma coisa errado com ele Eu até vou testar ele mais aqui depois do vídeo Para ver se eu consigo ajeitar certinho o ângulo Ver o que eu fiz de errado Porque eu tinha muita expectativa nesse robozinho aqui Nesse abridor a pilha Enfim Mas de qualquer maneira Ele também abriu duas latas sem grandes problemas E funcionou E de agora em diante Com essas belezinhas aqui Eu nunca mais vou ter que usar essa porcaria aqui Mas enfim galera Então é isso aí Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje Eu acho que eu já pedi umas três vezes nesse vídeo Mas galera É super importante que vocês deixem aquele like Para ajudar na divulgação do vídeo Então continua caprichando no like aí lindão Ah E eu sei que essa aqui também deve ser a segunda ou terceira vez que eu peço Mas galera Se por acaso você estiver assistindo esse vídeo E ainda não for inscrito no canal Por favor se inscreva Como eu disse Todo dia tem vídeo novo aqui na Hora Secreta E todo dia alguma novidade E também se vocês quiserem trocar uma ideia comigo Ou deixar algum comentário Alguma sugestão Alguma dica É só me seguir nas outras redes sociais Eu sempre deixo o link aí embaixo na descrição do vídeo Beleza? Valeu? Falou? E até a próxima!